Bem, vou falar um pouquinho sobre os achados incidentais na hipófise. Um dos problemas mais comuns que a gente encontra atualmente é um exame com alguma alteração que o paciente não é muito sintomático. Vou dar um exemplo, o que é comum na prática do neurocirurgião. O paciente estava com dor de cabeça, ficou na dúvida, fez o exame de imagem, porque o neuro pediu, o clínico pediu, encontrou a lesão na hipófise. Na grande maioria das vezes, essa lesão não tem uma relação com aquele sintoma que o paciente procurou. Ele tinha uma sinusite, fez o exame de imagem, acharam estranho a imagem, pediu a ressonância, encontrou essa lesão. E aí o que é que você faz? Primeira coisa, o tamanho da lesão. Se a lesão for pequena, então a gente está lidando com um incidente a loma na hipófise. A lesão for pequena, menor que 10 milímetros, a conduta é avaliar se o paciente tem alguma alteração clínica, se ele tem alguma sintomatologia clínica, você deve investigar a parte hormonal. Se tiver algum tipo de relação, a gente sabe que os tumores de hipófise produtores acontecem e eles podem ser micro adenomas pequenos e ter sintoma e precisar de algum tipo de tratamento. Se esse paciente não tem sintoma nenhum, você pode acompanhar o exame de imagem periodicamente. Eu costumo pedir anualmente se a lesão for pequena. Segunda coisa importante, se a lesão for maior que 10 milímetros, maior que 1 centímetro, se a lesão for maior que 10 milímetros, você tem outra conduta. Primeiro lugar, mesma coisa, avaliar a parte hormonal do paciente. Toda avaliação da neurohipófise, ver como é que ela está funcionando, se tem hipersecreção ou não. Mesmo que ela não tenha, você vai precisar pedir uma avaliação de campo visual desse paciente. Então eu peço campo visual computadorizado para ver se o campo visual está bom. Você faz semiologicamente no consultório, vê como está. Mas eu gosto de documentar também, você tem isso documentado. E se esse paciente, se essa não tiver alteração de campo visual, é permitido que você acompanhe o paciente. Então você tem essas duas possibilidades. Repetindo, lesão pequena, menor que 10 milímetros, tem produção ou não produção. Se ele pede hormônio, para ver se é produtor ou não produtor. Se ele não for produtor, você acompanha com o exame anual. Se essa lesão for produtora, você vai mandar para o neuroendócrino, para o neuroendócrino, que você acompanhar, algumas delas vão ser necessárias ser tratadas. Se a lesão for maior que um centímetro, sua conduta é avaliar hormônio, avaliar o campo visual desse paciente, para ver se tem alguma alteração ou não. Tendo alteração, você precisa de uma conduta cirúrgica para descomprimir aquele campo visual. Não tendo, você acompanha o paciente. Então essas opções que a gente tem, grande maioria dos pacientes vão ser lesões pequenas, sem produção de hormônio, que você vai ter que acompanhar periodicamente. Tema importantíssimo para a gente saber, porque é um tema comum, está cada vez mais frequente, porque os exames estão acontecendo, os pacientes estão fazendo cada vez mais exames e estão encontrando esse tipo de alteração.